Foi na TV que ele, ou foi num show, que ele canta uma música pra você e você se emociona? Cara, isso foi na TV, né? Essa música chama Linda Voz. Olha que história bacana. Eu participei uma vez em Santo André de uma solenidade onde eu ganhei um título de cidadão benemérito de Santo André. Porque onde eu vou eu falo de Santo André. É, porque eu gosto de ir lá, eu não ganho nenhum tostão por isso. Mas é onde você nasceu, cara. Mas é onde eu nasci, é a minha terra. Eu falo bem da minha terra, onde eu quero que eu vá, entendeu? E aí eu ganhei esse título, né, cidadão benemérito e teve uma solenidade. Na solenidade, tivemos algumas coisas e tal. E aí, pra minha surpresa, ele foi cantar três músicas. Cantou duas músicas minhas. E uma terceira. Nessa terceira, ele pegou e falou, pô, eu fiz uma música pro meu pai, eu vou cantar essa música pro meu pai. Nossa, e você nem esperava. Nossa, mano. Aí pega o pai e despremei o brilho. Tinha uma galera. Tinha um montão de gente. Meu Deus. Cara, e assim... Pô, chorei igual criança. Porque é uma emoção que eu não sabia descrever. E aí eu vi ele cantando. Falei, caramba, foi louco, 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 louco. E depois, no programa Esquenta, né, da Rede Globo, onde eu participei uns quatro, cinco anos, que foi também maravilhoso pra mim. A última apresentação em televisão do Exalta Samba, a gente levou os filhos. O programa foi voltado pra isso. E lá ele pegou e eu não sabia. Eu levei ele comigo porque ele já tava comigo na estrada. Eu levei durante dois meses pra ele viver na estrada o que eu vivia. pra ver se era isso que ele queria. E aí ele sumiu esse dia. Ele sumiu. Falei, louco, onde você tá? Pai, eu tô na praia. Eu vim com o fulano. Pai, eu tô na praia. Ele não tava na praia. Ele tava metendo o Miguel. Ele tava metendo o Miguel. Ele tava estudando com os caras, ensaiando com a banda do Esquenta. Pra chegar na hora e fazer a surpresa. Então era uma outra música? Não, era a mesma música que eu não sabia que ele ia cantar. Mas você não desconfiou, não? Você falou, ah, nem desconfiei. Carai, nem desconfiei. Tem um programa aqui, porra? Não tá maluco? Daqui a pouco ele surgiu no programa. Falei, ah... Filho da mão. Então tá. Então beleza. Vai fazer essa comigo de novo. Ah, mas depois da homenagem não tinha nem como dar bronca, né? Cara, o Esquenta, ele ficou... Você ficou desde o começo no Esquenta. Como que foi pra você entrar no Esquenta? Porque eu falei, como que o Pérdix consegue, mano... Era um programa muito foda, né? É, mas eu ficava, juro pra você, na época que eu pensava, eu falei, mano, ele deve fazer show pra caralho. Como que ele consegue? E tá lá gravando essa parada. Eu era muito louco. Você entrou no Esquenta desde o começo? Não. A primeira temporada eu não tava. Entrei na segunda. Segunda temporada junto com o Xande de Pilares. Nossa. Entramos, entramos juntos e aí conversei com a Regina Cazé e tal, ela me convidou pra estar lá e eu iria a um programa e ia revezando com o Xande e tudo mais. E esse formato estaria bacana. Mas eu cheguei nela, eu e o Xande e falei, a gente quer fazer uma reivindicação aí. A gente não quer revezar não, a gente quer estar no programa. Quero estar todo dia aqui, bicho. Porque as coisas que a gente via no programa eram coisas que você poderia discutir num bar. Os problemas que o programa levava pra gente discutir, a gente raramente teria uma chance se não fosse ali. Então, era um programa divertido, levava música, descontração, mas discutia problemas da sociedade brasileira que eram necessários. Por isso que eu fiz questão de estar lá, aquilo me ajudou muito. Não só pelo fato de eu cantar com grandes ídolos, grandes pessoas da música, mas fazer a discussão de fato de problemas, todos os problemas de uma sociedade, a gente tinha lá um fórum de discussão. Por isso que o Esquenta foi aquilo que era, aquela loucura de descontração, de família, de tudo mais, mas esses problemas também. Mano, o Esquenta era um programa... Você colocava, mano, era samba, era alegria, era zoeira, era... Aí do nada tinha uma escola de samba. É, mano. Aí do nada... Ó o bagulho. Aí do nada o Mumuzinho imitando todo mundo. E o pessoal rindo. Era muito legal. Era muito legal. Eu tenho mó saudade do Esquenta. Mó saudade. E a Regina, né? Mano. A Regina, bicho, é com certeza uma das grandes lideranças desse país. Ela é uma pessoa inteligentíssima. Sofreu o que sofreu. Tem a filha que é surda e sofreu pra arrumar uma escola pra essa menina e hoje ela é cineasta. Ó. Entendeu? Ela tem uma... Junto com o marido, eles são cineastas. Fizeram o documentário do Tardezinha hoje com o Tiaguinho. É tão cineasta quanto o padrasto. Então, ela é uma vencedora. O Regina, então, nem se fala. A Regina é zica. Ela atuando. Você já viu ela atuando, mano? Ela tem um... Eu acho que ela tem um filme também. Ela fez um filme. Mas eu vi ela na novela. Eu acho ela muito zica, mano. Eu acho ela muito foda. Ela é demais. Ela é demais. E por que acabou o Esquenta, pô? Contratos? Ah... São coisas que a gente não entende. Não entende, né? Ou entende também, né? Eu acho que cumpriu bem o seu dever. E se ele ficasse mais na grade, poderia ir perdendo o rumo. Mas eu acho que ele cumpriu muito bem o seu dever.